Então, olá, me chamo Patrícia Poltronieri, irei apresentar o trabalho intitulado Prática Avançada em Enfermagem no Brasil, um Desafio Cultural. A Prática Avançada em Enfermagem aponta para o desenvolvimento do conhecimento baseado em evidências para a ampliação da prática clínica com autonomia e segurança do profissional enfermeiro. Contudo, a EPA apresenta alguns desafios e alguns impasses profissionais com outras classes, além das questões jurídicas, éticas e ainda questões relacionadas ao engessamento cultural do modelo biomédico que acaba por criar obstáculos e alguns avanços no âmbito da saúde. Então, o objetivo deste resumo é refletir sobre os desafios da implantação da Prática Avançada em Enfermagem no Brasil no que tange à questão cultural. Então, o estudo é de caráter reflexivo e ele pretende abordar a temática de forma a compreender as questões culturais presentes na implantação da EPA. A construção, então, foi proposta durante a disciplina de Práticas no Cuidado ao Indivíduo, Família e Comunidade, do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atração Primária à Saúde da UDESC. A disciplina, então, foi desenvolvida no primeiro semestre do ano de 2021 e o presadurismo e pesquisa a partir do mês de março de 2021. Então, a EPA tem um histórico inicial nos Estados Unidos e no Canadá há mais de 40 anos e no Brasil essa discussão emergiu através do Conselho Federal de Enfermagem no ano de 2015. No ano de 2016, então, estabeleceu-se um acordo para a construção da EPA como modelo de formação do ensino na área da saúde e ficaram claros alguns fatores envolvidos nessa temática e alguns desafios. Dentre eles, a divergência da terminologia, o desacordo na definição dos papéis de cada classe profissional, a insistência ao tratar a proposta como intenção de substituição médica, a subutilização de todos os domínios da EPA, o contexto macroestrutural e a limitação da utilização de práticas baseadas em evidências. Essas exigências da atuação profissional de enfermeiro, por vezes, impõem funções multitarefeiras e uma sobrecarga e uma dificuldade, então, para estar realizando algumas atividades complexas. Então, nesse sentido, a EPA, lá, traz alguns pontos positivos na sua implementação. Então, considerando tudo isso, é pertinente e necessário ser abordada de maneira enfática pela enfermagem para que, assim, os obstáculos, especialmente os culturais, possam ser ultrapassados, resultando em ganhos excepcionais para a saúde brasileira. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.